Aqui é Galo, de José Regi. Jamais entenderão, nos críticos de plantão, essa coisa sem medida que trago no coração, essa paixão sem limites, extrapolando a emoção. Jamais entenderão meu amor pelo galão. Não somos do eixo, e disso não me queixo. O meu time teve Dadá, Reinaldo, João Leite e Éder Aleixo. Somos aqui das alterosas, terra de gente ordeira. Temos histórias gloriosas, e lutar é nossa bandeira. Se tiver uma camisa alve-negra no varal, o atleticano sempre torce contra o temporal. Aqui é Galo, esse é meu terreiro. Jamais irão entender o que é ser Atlético Mineiro.